Bom dia, esse é o canal Alberto e Paula, tenham todos uma ótima semana. Olá meus amigos e minhas amigas, dando prosseguimento a mais um vídeo do canal, gostaria de vir aqui fazer um agradecimento a todos que estão se inscrevendo no canal. Tá? São poucos, mas é de coração, eu tenho certeza. Todos que se inscreverem, vai chegar pra eles cada vez que eu postar um vídeo, vai chegar a notificação pra eles. Portanto, se você gostar dos nossos vídeos, deixe seu like, se inscreva e compartilhe, comente. A gente fica muito agradecido por isso, né? Bom, hoje é uma segunda-feira, estamos dando início a mais uma semana de trabalho, de labuta, né? Labuta é trabalho, pra quem não sabe. Agradecendo sempre a Deus e pedindo a proteção dele para todos. E que cada família, cada ser humano esteja com saúde, esteja em paz, esteja dentro do seu lar. Quem não tá trabalhando, tá fazendo outras afazeres. Mas que cada feito seu seja abençoado por Deus. Hoje vim aqui fazer um trabalhinho pra uma colega da gente. E o que der pra mim gravar, vocês vão poder ver no canal mais tarde. Tá? E que Deus abençoe a todos. E até mais, quando eu for postar o vídeo, vocês verão. E vamos para o vídeo. O início da capinação, ó, como que tá. E depois eu mostro o final. Ó. O terreno 6x6. Tem muito mato, muitas plantas. Tem carpinho em volta das plantas e tentar salvar o que der. Quem conhece boldo? Esse famoso boldo. Se você tá de ressaca, mastiga boldo. Ou faz um chá de boldo, bom pra curar a ressaca. Ó. É amargo, mas... A lenda diz que cura. É amargo, mas... Tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.